Seja muito bem-vindo ao Dois Dedos de Teologia, eu sou Iago Martins e está no meu escritório e hoje é mais um Pergunte ao Pastor, o programa de respostas rápidas para as perguntas curtas que os membros deixam nos vídeos do canal. Se você é membro do canal, você pode deixar uma pergunta em qualquer vídeo e nos Pergunte ao Pastor a gente responde as suas dúvidas e às vezes eu dou uma colher de chá para quem não é membro e respondo lá no Instagram. Então você que ainda não é membro, torne-se membro do canal para você poder fazer suas perguntas e ser respondido assim que acumula perguntas o bastante dos membros. Datas comemorativas na igreja, comemorar ou fingir que nada está acontecendo? Parece uma pergunta simples, mas não é. Existem muitos ministérios que realmente acreditam que comemorar o Dia das Mães, sei lá, fazer um sermão sobre pais, o Dia dos Pais, ou fazer um sermão natalino no Natal, é um problema e um problema teológico. Você está, de alguma forma, fazendo com que a igreja esteja submissa ao mundo e as rotinas do mundo estão entrando na igreja. Na verdade, isso tudo é bobagem, certo? Não existe nenhuma agenda cristã, não existe nenhuma liturgia estabelecida pela Escritura. Nós temos toda a liberdade para escolher ignorar ou não elementos culturais de onde a igreja está estabelecida. Então, eu não vejo nenhum problema de ter cultos temáticos com relação a eventos culturais, como não ter. Quais conselhos o pastor daria a um irmão chamado ao Ministério que é cadeirante? Olha, eu não sei se existem muitos conselhos específicos para dar, certo? Porque o seu ministério é um ministério da palavra. Sua energia física, a sua capacidade de andar, vai atrapalhar o ministério? Atrapalha a sua vida, de forma geral, né? Então, fico imaginando aqui questões de acessibilidade na casa dos irmãos. Talvez você não vá conseguir fazer tantas visitas como uma pessoa que não é cadeirante faria, de passar, você demora mais para entrar num carro, sair do carro, caso você tenha um carro adaptado. Tem um rolê aí um pouco mais sério. Dificuldades que podem estar relacionadas a assuntos de acessibilidade na igreja, mas, de forma geral, não muda nada. Vai precisar mudar alguma coisa na estrutura. Talvez o púlpito tenha que ser mais baixo, talvez você vai pregar sentado, obviamente. Então, talvez você precise de um púlpito adaptado, um palanquezinho que você consiga subir. Não sei exatamente como a igreja há de se adaptar a isso. Mas são questões muito simples de logística. Você vai ser um cara que vai dar gabinete na igreja, vai ser difícil. Talvez você seja o tipo de cara que faz visita. Eu, às vezes, preciso visitar três casais numa manhã. Então, eu pego o carro, vou numa casa, vou em outra, vou em outra e tal. Eu não dou gabinete na igreja porque a gente não tem escritório na igreja. Então, a gente vai muito na casa dos irmãos. Se sua igreja tiver esse tipo de filosofia, vai ser muito difícil. A estrutura da igreja vai ter que compensar aquilo que talvez for uma limitação por causa de você ser cadeirante. Mas, cara, vai com tudo. Deus nos usa em nossas fraquezas justamente para o serviço da igreja. E essa não é lá uma fraqueza que atrapalha diretamente o serviço do ministério, de modo algum. Pastor, como as pessoas eram salvas antes de Jesus vir à terra? Pela fé em Jesus, certo? No Antigo Testamento, os homens já eram salvos pela fé no Messias que viria. A gente vê, por exemplo, em Gênesis capítulo 3, a promessa de que nasceria do ventre da mulher, aquele que pisaria a cabeça da serpente. Pisar a cabeça da serpente era justamente vencer ali toda aquela queda, todo aquele mal gerado pela serpente quando Adão e Eva comem do fruto proibido. Então já havia uma esperança naquele que viria. E a revelação acerca daquele que viria vai aumentando cada vez mais. Os profetas vão adicionando conteúdo sobre quem era esse Messias. Os sacrifícios apontavam pro Messias que viria. Então havia uma esperança futura. Hoje nós temos a esperança passada. Enquanto eles olhavam praquele que viria pra limpar os pecados, agora nós olhamos praquele que veio e limpou os pecados. Isso é descrito em detalhes em Romanos capítulo 3, onde diz que Deus deixou impune os pecados anteriormente cometidos. Então os pecados cometidos pelo povo do Antigo Testamento não foi pago, ficou impune, acumulado, Jesus vem e ele recebe também os pecados dos salvos do Antigo Testamento. Então eles eram salvos também no sacrifício de Cristo e Jesus. Sua igreja é ou já foi afetada em algum nível pelas tretas da net? Cara, eu acho que não. Já houve momentos em que vídeos meus foram incompreendidos e geraram algum burburinho, algum tipo de, sei lá, oposição entre outros colegas pastores. Mas coisas que já foram tranquilamente resolvidas. Dentro da própria vida de igreja, de forma alguma, as tretas da internet ficam lá. Às vezes vira assunto, às vezes num fim de culto, a gente tá comendo um sanduíche e alguém diz, rapaz, viu fulaninho de tal lá ali xingando loucamente? Coisas assim. A gente conversa ali, às vezes, brevemente, mas a vida da Manaim, ela é muito maior do que a vida do seu pastor titular. A igreja, ela é composta ali daquelas 200 pessoas que se reúnem no domingo. Há outros oito pastores na igreja, no momento que eu gravo esse vídeo. Então eu sou só mais uma das pessoas que ali servem. A igreja não é centrada na personalidade da sua liderança. Infelizmente, isso é muito comum. Qualquer igreja que tenha um pastor que possua muito destaque, ele acaba se tornando alguém que domina ali o ambiente com a sua personalidade. A gente sempre se esforçou muito conscientemente para que isso não acontecesse na Manaim. Para que a Manaim não fosse uma igreja centrada no Iago. Até porque é uma igreja de 35 anos. É uma igreja que eu fundei baseada nas minhas vontades. Tem um presbitério, tem uma assembleia. Então, muitas vezes eu só voto vencido. Muitas vezes, coisa que eu queria que tivesse na igreja, não tem. Porque a gente tem a igreja escolhendo, os presbíteros liderando. É uma igreja autônoma, guiada pelo Espírito Santo. E não guiada pela minha própria personalidade. Então, as minhas coisas não são centro da vida da igreja. Você nunca vai me ver, por exemplo, tentando usar a igreja para justificar o meu ministério na internet. Ou o meu ministério na internet para justificar o meu serviço na igreja. O que acha sobre os códigos numéricos que ditam a palavra secreta? Tem muito isso, né, cara? O código da Bíblia, esse negócio todo, isso é loucura. Não vai nessa não, não faz nenhum sentido. A Bíblia, ela é o que está escrita, o que está dito lá, certo? A Bíblia é o que está escrito nela, o que está dito lá. Não fica procurando códigozinhos. Nossa, letra e tal, se eu juntar com essa aqui... A Bíblia não foi feita para isso, tá? Não foi feita para isso. Tem uma aqui, muito improvável. Pastor, por que defendes que a mulher peca pouco? Isso aqui é das maluquices que o pessoal treteiro de internet sempre tem alguma mentira a meu respeito que espalham por aí. Quando eu tento apresentar, às vezes, alguma refutação, alguma ideia errada que se torna conhecida na internet, muitas vezes o que tento fazer é deturpar o que eu disse, certo? Aí aparece agora um pastor aí que ensinou que a mulher tem um potencial demoníaco e tal, que disse que o potencial demoníaco da mulher é pior do que o do homem, é mais profundo que o do homem. Aí ele está dizendo agora que, quando eu digo que não, homens e mulheres possuem o mesmo potencial demoníaco, ele agora está se defendendo e dizendo, não, Iago disse que a mulher não peca não, que mulher é anjo, que mulher é deusa e tal, que mulher... Aí chega gente perguntando, Iago, você acredita que mulher peca pouco? Não, gente. Mulher peca e peca muito, mas homem também. Todos nós caímos no pecado, todos nós somos totalmente depravados. O homem possui um potencial demoníaco tão demoníaco quanto o potencial demoníaco que a mulher tem. O problema não é termos potenciais demoníacos, todos temos. O problema é achar que o potencial demoníaco da mulher é pior do que o do homem. Quando ambos somos igualmente caídos no pecado, ambos somos igualmente imagem de Deus. Então mulher pode ser o diabo encarnado, homem também pode, no mesmo nível, com a mesma probabilidade, no mesmo sentido. Então não, mulher não peca pouco, não caia em mentira de pastor. O que é uma loucura, né? Mentira de pastor. Pastor mentindo na internet para poder se sair das críticas que recebe. É mais fácil mentir que pedir desculpa, isso não parece postura de pastor para mim, infelizmente. O que achou da série Round 6? Oh, filho, você não está seguindo o Mundo Cópia. Vai no canal do Mundo Cópia, o canal do Mundo Cópia está truando lá, está bombando. Já teve vídeo sobre Round 6, explicando Round 6 da perspectiva cristã. A gente tem vídeo lá sobre Matrix, sobre Eternos, sobre Senhor dos Anéis, tem tudo lá. Cara, muito bom a gente estar usando o canal do Mundo Cópia para fazer um trabalho devocional e evangelístico baseado em elementos da cultura. Se você ainda não se inscreveu no canal do Mundo Cópia, se a gente ainda não chegou, a gente está quase chegando a 100 mil inscritos lá. Então corre lá, se inscreve, que toda quarta-feira, 10 horas da manhã, tem vídeo novo no canal do Mundo Cópia. Um dos pastores traiu a esposa com outra futura pastora. Como a igreja deveria agir, além de afastar? Pastores que caem em adultério, certo? Que traem suas esposas, eles não são qualificados ao ministério. Então, pastores que traem a esposa, pastores que conseguem um amante, eles não são homens de uma só mulher. É o que diz o texto. O pastor deve ser um homem de uma só mulher. Minha interpretação disso é, o pastor não pode ser alguém que está em adultério. O pastor não pode ser alguém que está cometendo adultério. Então esse homem, ele tem que ser afastado do seu ministério. Ponto. Simples assim. Ah, Iago, mas ele vai ser afastado pra sempre? Não vai poder voltar a ser pastor nunca mais? Não acho isso. Eu acho que a ideia de marido de uma só mulher, significa que na vida dele, naquele momento, ele é um homem de uma só mulher. Ele não é um homem que possui outra mulher. Agora, isso significa que, ah, não deveria estar no ministério tendo um amante. Larguei meu amante, descobriram. Então imediatamente depois que eu não tenho mais um amante, eu posso voltar pro ministério? De forma alguma. Porque ele não demonstrou ser uma pessoa que possui essa índole. Qual é a índole? A índole de ser uma pessoa de uma só mulher. Você pode não estar com duas mulheres naquele momento, mas você não é uma pessoa, certo? Da índole, da moral de ser uma só mulher. Você tem que ser um exemplo de fidelidade nesse sentido. Então, pastores que possuem um histórico de adultério, esse histórico tem que estar muito no passado. Pra que ele possa continuar sendo pastor. Até porque ele tem que ser reconhecido como um exemplo de cuidado com a sua família. Um cara que cai em adultério não é esse exemplo. Então, pastores que caem em adultério devem ser afastados do ministério. Ficar, aí já é, opinião minha, anos fora do ministério até voltar. Cuidando de suas famílias, amando suas esposas, restaurando seus casamentos. Se tornando um exemplo, virando outra pessoa. Pra poder, então, virando outra pessoa, poder voltar pro serviço ministerial. Quero me declarar pra minha melhor amiga, mas não sei se consigo. Então não se declara. Então fica sozinho. Olha aí. Você não consegue? Tá bom. Você pode viver solteiro também. Deus lhe ajude, lhe dê graça. Lhe dê força pra ficar sozinho. Porque se você não consegue se declarar pra quem você gosta. Ora pra Deus da força, brother. Ora pra Deus da coragem. Vai viver agora. Vai viver pra vitalino agora. Porque não consegue se declarar. Bota a cara a tapa, meu filho. Vai lá. Vai buscar. Vai tentar lá, moça. Como ser macho biblicamente? Interessante. A gente tá hoje num contexto social de retorno à masculinidade e à feminilidade. Isso não é coisa de igreja, tá? Isso é coisa de cultura. Isso é... O conservadorismo cultural tem falado muito sobre isso. Sobre um retorno, né? Os nossos papéis como homens e mulheres. Isso surge muito também como resposta aos problemas do progresso das pautas LGBTs, das perspectivas de gênero e esse negócio todo. Dizem que não existe mais papel de homem, papel de mulher, coisa de menino e coisa de menina. A gente precisa resgatar o que significa ser mulher e o que significa ser homem. Mas eu acho que essa busca por si só já é muito problemática. E aqui eu sei que vou tocar num vespeiro, certo? Mas é um vespeiro que eu já tô tocando há algum tempo. Eu acho que por si só o esforço de resgatar masculinidade ou de resgatar feminilidade me parece um problema. Não só do modo como isso tem sido feito, mas o próprio ato de querer isso. Por que eu tô dizendo isso? Porque isso não parece ser uma ênfase bíblica em nenhum momento. Em nenhum momento. Em nenhum momento. Mesmo em uma cultura altamente destruída, como era a cultura greco-romana do século primeiro, onde você tinha a homossexualidade truando solta. Eu acho que dois imperadores romanos foram heterossexuais. Todos os outros tinham, eram pedófilos alguns deles, eram homossexuais, alguns matavam a esposa. Você quer falar de cultura, brother? A cultura greco-romana era um lixo. E eu não vejo Paulo dizendo os homens precisam ser homens de verdade. As mulheres precisam resgatar a sua feminilidade. Eu vejo Paulo preocupado em fazer cristãos. O meu ponto é que é muito pequeno buscar o retorno por masculinidade. Nós precisamos buscar um retorno à nossa humanidade como pessoas resgatadas em Cristo e Jesus. O que acaba acontecendo? Como a escritura não tem muita ênfase nessa questão de masculinidade e feminilidade, as ênfases estão em sermos cristãos e sermos cristãos como homens ou como mulheres, cada um sendo cristão dentro do seu ministério objetivo, como homem ou como mulher. Claro, existem diferenças e pontos que são característicos mais de um do que do outro. Mas como não existe tanta ênfase bíblica nisso, muitas vezes os ministérios de homens e os ministérios de mulheres acabam tendo que preencher aquilo que falta. Sabe novela da Record? Que eles vão fazer novela da Bíblia e o texto bíblico é muito curto e você tem que ficar inventando um monte de coisa? Você vai em páginas de masculinidade e muitas vezes você tem que inventar muita coisa. Você não tem texto bíblico? Você não tem exegese? De vez em quando. O que você tem é geralmente estereótipos culturais. Aí é o Rambo, é o Thomas Shelby, é música de rock, é charuto, é cerveja, é bacon e é academia. E você tem que pegar vários elementos culturais que você associa à masculinidade e usar esses elementos culturais para preencher aquilo que a Bíblia não diz sobre o que significa ser homem de verdade. Porque quando a Escritura vai estabelecer padrões de hombridade, veja só, é amor sacrificial. Nós amamos sacrificialmente. Pastoreamos nossa casa como líderes. E veja, a Escritura nem diz lidere, lidere homem. A Escritura diz para as mulheres sejam submissas. Para os homens diz amem, amem homens. Amem sacrificialmente. A gente infere a liderança da submissão. O homem é o cabeça da mulher, o homem é o pastor da mulher. Ele é o responsável por gerir e cuidar da espiritualidade da sua casa principalmente. A mulher se submete a um líder sacrificial que a ama e que a lava pela palavra, que cuida do corpo dela. Então você tem, quando a gente olha para a Escritura, para o que significa ser homem e ser mulher, você tem principalmente aspectos relacionados a casamento. Fala-se pouco sobre homem e mulher fora do contexto de casamento, do que é masculinidade e feminilidade na solteirice. Isso não é muito dito na Bíblia. Mas dentro do contexto de casamento, você tem papéis de homem e de mulher muito bem estabelecidos. Sobre o homem ser sim o líder, o cabeça da casa. A mulher ser sim a submissa auxiliadora que segue esse amor sacrificial. Mas se você reparar, isso é muito pouco para você poder construir todo um ministério em torno disso. Então, minha opinião sobre essas páginas de masculinidade, sobre páginas de feminilidade, é que muitas vezes falta Bíblia porque a Bíblia não está interessada em criar ministérios de masculinidade ou de feminilidade. Bíblia está preocupada em criar ministérios de cristianismo. Como é que você pode ser um cristão e um bom cristão sendo marido? Como é que você pode ser um bom cristão e um bom cristão sendo mulher? A gente faz ministérios focados nas diferenças e esquece que a maioria das coisas está na igualdade. Gênesis 1 é um texto de igualdade. Homem e mulher são criados, ambos recebem a mesma imagem de Deus, ambos recebem o mesmo mandato sociocultural, ambos são iguais em Gênesis 1. Quando chega em Gênesis 2 é que você percebe as diferenças também. Um foi criado primeiro, um é o cabeça do outro, um é parte do outro e tudo mais. A gente tem ministérios focados em Gênesis 2, nos ministérios de feminilidade, masculinidade, o que é que há de diferente um no outro. A gente esquece que a Bíblia foca muito mais no que há de igual entre os dois. Infelizmente, a nossa cultura diz que não existe diferença só em igualdade. Então a gente foca nas diferenças, mas focando nas diferenças a gente acaba perdendo o fato de que a escritura está geralmente muito mais preocupada com as igualdades. E a gente acaba descompensando, criando um cabo de guerra para o outro lado. Esse é um assunto que eu quero desenvolver muito mais em algum momento aqui no 2D de Zoologia. Você quer ser homem de verdade? Certo? Não é charuto, toma Shelby, cerveja, bacon, academia, música rock, o que é que seja. É sacrifício, amor, serviço, esperança, Jesus Cristo. Servir na palavra, guiar em Deus, amar sacrificialmente. As páginas de masculinidade dizem isso, mas dizem isso com toda uma estética do conservadorismo cultural, de homem machão ou o que é que seja. Isso acho que tira muito do que significa ser homem de verdade. Você cria um estereótipo cultural que exclui determinados tipos de homem que estão amando, servindo sacrificialmente, mas que talvez não façam parte do estereótipo cultural. Você vai para a academia e é vento de homem. Aí tem cerveja, charuto, tem um supino na igreja, o que é que seja. Isso é criar um tipo de estereótipo cultural terrível. Por que não tem livro, então? Não bota um supino não, bota um papel e uma caneta para escrever poesia. Por que é que isso não é masculino também? A gente tem Davi como homem que escrevia poesia para Deus. Por que é que isso não é masculino? Por que é que isso não faz parte do estereótipo de masculinidade? Bota folha, bota um alface. Por que é que o cara tem que comer churrasco e bacon para ser homem de verdade? Eu adoro churrasco, como churrasco sempre que posso. Sou o churrasqueiro da galera. Tem um aqui atrás, a churrasqueira é bem ali. Adoro queimar carne. Bifizinho, ó, picanhazinha mal passada, costelinha, show. Mas isso não tem nada com o fato de eu ser homem. Isso só tem a ver com o fato de que eu gosto de carne. Então deveria ser um estereótipo de masculinidade. Por que é que vamos fazer aqui um vídeo de masculinidade e tal? Aquela música tal, a guitarrona e tal. Por que é que não pode ser uma música clássica e erudita? Por que é que não pode ser um MPB, sei lá? Você pode gostar do seu rock. Eu adoro rock. Escuto heavy metal pesadaço. Isso não tem nada a ver com o fato de eu ser homem. Só tem a ver com o fato de que eu gosto de rock. Então eu acho que esses elementos culturais acabam inundando a igreja, entrando nas páginas desses ministérios. Você usa até gente ímpia como padrão de masculinidade. Thomas Shelby dá a vida desse tipo de coisa. Que é um canalha. Que é um completo canalha. E a gente fica achando que isso é ser Jesus. Mulher dos anos 50 de saia rodada. E que isso é ser mulher de verdade. Eu acho que a gente tá perdendo muito o ponto. A gente tá perdendo muito a mão do que significa esse tipo de coisa. Mas aqui são só provocações e impressões variadas. A gente tem que sistematizar isso. Eu quero ter tempo de fazer isso em qualquer momento, tá bom? Esse é o Pergunte ao Paixão dessa semana. A gente tem vídeo toda terça e quinta-feira, 10 horas da manhã, aqui nesse canal. Confere aí se você já tá inscrito. Se não, clica em se inscrever e assina as notificações no sininho aí embaixo. Pra você ficar sabendo sempre que tiver vídeo novo. Um cheiro no seu cangote. E até a próxima aqui no canal.